Quarta-feira, Erli, a gente tá dedicando esse espaço aqui pra falar do nosso site, tá? Quero convidar você, você que ainda não foi, pode colocar aí o QR Code, pega a câmera do teu smartphone, já aponta pra ele aí, já vai direto pra o site, certo? Que é o www.armazempb.com.br. Fácil demais, né não? Fácil demais. No Armazém Paraíba! No Armazém Paraíba! Postala ali, postala. Deixa eu dizer aqui, o que é que nós temos aqui hoje? Vamos falar do climatizador, isso, essas ofertas, ela é exclusiva para o site, tá? Então, eu quero falar do climatizador, isso aqui, ela tem a função do ventilador, deixa eu chegar mais perto aqui, ela tem a função do ventilador, certo? E você quer deixar o ambiente mais agradável, mais fresquinho, você pode colocar aqui, ó, pedras de gelo dentro, certo? E o vento, olha, sai, ó, friozinho, bacana demais. Consume igual um ventilador, mas vai resfriar a sua casa, bem baratinho pra você. Cadê o preço? Ó, coloca o preço na tela hoje, por apenas 10 parcelinhas de R$ 59,90. Isso aqui na sala, bota em casa na sala, manhinha, hein? Fala a pena. Lembrando que essa oferta é exclusiva para o site, tá? Tem também esse combo, é o combo que eu vou falar agora, é o kit. Celular mais caixinha de som. Esse é o Galaxy A10s, Samsung, 32GB de memória, e olha a caixinha de som que linda. Esse é igual o meu, olha. Parece? É igual. É igual, é o meu. Ó, quer levar esse kit também? Vai no site agora, coloca o preço na tela, por apenas, olha só, 10 parcelinhas de R$ 115,90. Pera aí, Marlon, é o telefone mais a caixinha de som? Exatamente, é o kit. Não é só o telefone, não? Não, não. É o kit. Celular mais caixinha de som. Eita, é a memória. Gostou, não? Gostei, é igual o meu, é igualzinho, até a memória é igual o meu. Ó, tudo isso você encontra no site do Armazém Paraíba. Vou reforçar aqui, www.armazempb.com.br. Ó, tem muita coisa, tem muita coisa no site, não precisa nem sair de casa. Vem pra cá, reforçar aqui, ó, não sei se chegou aí, é o Instagram do Armazém que tá tendo sorteio, vai ter agora sábado, vai ser um fogão quatro bocos. Tá aí, pode deixar aí dela cheia, tá aí, ó. Segue lá, arroba Armazém PB, certo? Vai ser sábado agora, 10 horas de amanhã. Então segue lá e participa, o fogão quatro bocos, vai ser sucesso. Viu, Eli? Cacá, bate, vai, cheiro e chava. Chega pra cá, vim, bota pra cá. Bora pra cá. Ei, deixa eu trazer aqui. Olha o que estão fazendo lá em Cajazeira, Cajazeira.